Olá! Seja muito bem-vindo ao Ju Me Ajuda! E hoje estamos aqui em mais um especial de Natal, que é os cartinhas com a Prof. Ju, onde as suas dúvidas estão aqui representadas na forma de cartinhas e eu estou respondendo a você. E essa dúvida pode ser a sua dúvida, a dúvida de uma colega. Então, por isso, já se inscreve aqui no canal, se você está no YouTube, no Instagram. Me segue, deixa o seu joinha, curta, compartilhe com uma colega, marco uma colega para ela conhecer também o Ju Me Ajuda. Porque talvez essa dúvida possa ser a dela. Bom, então vamos lá. Vamos escolher mais uma cartinha para a gente responder aqui. Vou pegar esse outro envelopinho, o azulzinho. Vamos ver o que tem. Drenagem pós-operatório. A Ana Paula só colocou isso. Drenagem pós-operatório. Ana, quero te dizer que a drenagem é totalmente importante no pós-operatório de cirurgias plásticas. Muitas pessoas acham que também só conhecer a drenagem... Ah, eu sei fazer drenagem, então eu estou apta a fazer um pós-operatório. Não é por aí. Você precisa conhecer sobre as cirurgias, sobre o que acontece, o que foi removido, o que foi mexido, como que o paciente se apresenta nesse pós-operatório, como que ele está, quais são os sinais onde pode ter sofrimento de pele, alguma complicação. Então a gente precisa estar preparado, treinado para saber o que é normal e o que não é normal. A drenagem, ela é muito importante no pós-operatório. E se muitas vezes o profissional não tem muitos recursos para tratar ou utilizar no pós-operatório, se ele sabe fazer uma drenagem bem feita e tem conhecimento de toda a cirurgia, do que foi feito, como que aquele paciente está, ele consegue ter muito sucesso no pós-operatório. Então a drenagem do pós-operatório, ela é extremamente importante e quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais cedo nós iniciarmos com a drenagem, menos fibrose, por exemplo, esse cliente vai ter. Então num pós-operatório de lipoaspiração, quanto antes a gente começar, mais chances dele não ter fibrose, com certeza é através da drenagem linfática que a gente evita esses riscos. Então quanto mais tarde, mais fibrose esse paciente pode ter. Claro que é muito relativo de organismo para o organismo. A fibrose é uma reação natural, mas a drenagem pode ajudar. Então Ana, te introduzi falando da importância da drenagem. É super importante. Se você ainda não trabalha com pós-operatório, você pode buscar aperfeiçoamento para conhecer um pouco mais e oferecer um diferencial e segurança para os seus clientes. Tá bem? Se ficou ainda alguma dúvida, Ana, deixa aqui nos comentários. Quero aproveitar e te desejar um feliz Natal, cheio de amor, paz, muita luz, muitas coisas boas para você, para a sua família. E para você que me acompanha, marque uma colega, compartilhe esse vídeo, deixe a sua dúvida que eu faço um vídeo para você. Um grande beijo e até mais!